Olá a todos, vamos para a Grécia. Bem, basicamente vamos para a primeira vez a escala em Madrid, portanto na verdade não vamos já para a Grécia. Mas pronto, vai ser esta a nossa adventure durante 6 dias. Amiga? Bem, sim, as duas, as duas nervosíssimas para a Grécia, mas não esgasteu de andar de avião, porque esta está fasciníssima. Obrigada, meus filhos. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estou-vos a sefrer tanto do calor. Eu tenho estado a adiar fazer um update. Tenho um senhor exatamente atrás de mim, mas pronto, tudo bem. Tenho andado a adiar fazer um update porque estão 36 graus, mas na verdade eu sinto bem uns 40, e a brisa é tipo aqueles bafos horríveis, e portanto eu estou toda a escorrer. Eu parece que não tomei banho. Estou toda a pingar e o meu batom está todo a desfazer. E está muito difícil viver aqui, basicamente. Estivemos à procura de um suminho saudável muito bom. Por acaso, aquele sítio onde nós fomos é ótimo, porque vocês podem pagar tipo 2 horas e meio e escolherem as frutas frescas e fazerem um sumo fresco na areia maravilhoso. E sabe super bem com este calor, tipo assim as vitaminas e algo fresco. Anyways, agora chegámos à zona da Acrópole e comprámos um passe de 30€, mas envolve tipo tudo o que anda aqui à volta, tipo Acrópole, Ágora, os templos, tudo e mais alguma coisa. É giro. E depois vamos lá para cima para a Acrópole, mas estou aqui a relaxar debaixo de uma árvore random qualquer, porque literalmente é tipo a única sombra que há e a pessoa precisa de respirar porque isto é muito complicado. Mas pronto, eu vou-vos mostrando, aliás não mais, vamos-vos mostrando conforme formos feito. Portanto, até já. Tchau. 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 Eu não me vou virar convosco, porque é um bocado medo de cair, mas basicamente é Lint. Atrás de mim tenho tipo a zona do Parthenon e à minha frente tenho a cidade de montanha. Isto é tipo breathtaking. Eu acabo de encontrar um sítio que se chama Da Vinci. E tenho os lados mais loucos de sempre. Isto é tipo estas coisas que eu vou vos mostrar depois só. Are we gonna eat one? Amiga? Maybe we are, maybe we aren't. Não assim tão crazy como estes tipo grandes, muito mais simples, mas... I think I am. I think I am. Tchau, tchau. Olha então, eu hoje não falei aqui muito para o vídeo, para o vlog, porque nós hoje literalmente estivemos o dia todo na praia, nós dormimos até a praia à hora do almoço, tomámos o pequeno almoço e fomos para a praia e estivemos o dia todo na praia e depois estivemos em casa a descansar, comemos em casa, jantámos em casa e agora viemos, portanto este dia não foi muito cheio de eventos aqui para o canal, mas pronto, foi um dia de praia fixe, as praias são muito fixas, especialmente este é o Bolivar que nós fomos e agora viemos a um rooftop que é muito giro, com vista para o Partena, que está ali atrás, muito, muito giro, eu vou-vos deixar agora uma filmagem só disto, isto é muito giro e dá para comer, tipo, jantar aqui ou então dá para vir e só beber uma bebida, que é o que nós vamos fazer. Bom dia, estamos no terceiro dia e hoje sim, estamos no terceiro dia e hoje sim, eu vou gostarmos umas inúteis completamente, porque saímos de casa tipo às duas da tarde, não percebemos muito bem o que é que se anda a passar, nós cada dia saímos um bocadinho mais tarde de casa e na verdade a única explicação lógica foi a Beatriz a encontrar, porque nós claramente estamos enraizadas com a Hora de Portugal e estamos a recusar, pronto, a acompanhar a história que está aqui, não é, apesar de serem só duas horas a mais, acordar às onze da manhã é muito bem, mas acordar à uma da tarde não é ótimo. Bem, anyways, isto tudo para dizer que está sempre de casa super tarde, ontem foi dia de praia, como vocês viram, hoje vai ser dia de cidade, nós andamos a intercalar dia de praia com dia de cidade, portanto hoje nós agora vamos começar por tomar um pequeno almoço, que vai ser por aí um pequeno almoço de almoço, vai ser tipo um género de brunch, então trinta e muitos mil graus, outra vez, e nós hoje em termos de planos temos o bairro de placa para ver e o museu das ilusões e houve uma zona histórica qualquer, portanto, por baixo da zona da Acrópole que nós não conseguimos ver no primeiro dia porque não sabíamos onde era a hidráulica, portanto, por hoje em princípio vai ser este o plano, mas provavelmente vai haver alterações porque that's who we are, portanto, conforme for acontecendo, nós vamos nos mostrar, portanto, até já. Bom dia, barra boa tarde, que já é meia da tarde, nós hoje supostamente íamos fazer dia de praia porque, como vos disse anteriormente, estamos a alternar tipo o dia de cidade e a praia, no entanto nós hoje queríamos ir tomar um bocadinho almoço e fazer um género de brunch, depois, acabámos para ir a um sítio que se chamava Six Dogs, que eu vou mostrar-vos a seguir, que era muito estranho porque aquilo supostamente era sítio para drinks, tipo cocktails etc, mas, segundo a TripAdvisor, também tinham comida e até era boa, mas nós chegámos lá para tomar tipo um bocadinho almoço barra branch, eles disseram que não tinham comida, então acabámos só por ver o sítio e fomos embora, e depois estávamos à procurada de sítio e deparámos com um sítio numa rua, numa das ruas principais daqui da cidade, deparámos com um sítio que se chama The Brunch Factory e acabámos por comer uns ovos benedictos maravilhosos e, na verdade, o pequeno almoço foi maravilhoso, mas nós acabámos por nos atrasar imenso e quando demos por nós eram tipo 3 da tarde e pensámos, se calhar não faz muito sentido estarmos a ir para a praia agora, que ainda é uma viagem um bocadinho longa, para estarmos na praia, tipo, chegámos à praia às 3h30, 4h da tarde e estarmos lá tipo 3h, pá, pronto, acabava por não valer a pena. Hoje, então, começámos pelo Brunch Factory, que eu já vos vou mostrar a seguir, ou antes, não sei, isto depende muito como é que eu vou editar depois do vídeo, começámos a subir, passámos por uma das ruas principais que tem lojinhas e acabámos por chegar ao Parlamento, acho que isto é o Parlamento, e acabámos por ver tipo uma marcha militar super gira, que eu gravei tudo muito longe, mas acho que dá para perceberem mais ou menos que era assim caricata, e agora estamos no Jardim Nacional e vamos ver o Templo de Deus, que é mais para aquele lado, mais para a frente, e por hoje vai ser mais ou menos isto, mas se houver algum update, eu mostro. O Jardim é muito giro, é tipo verde por todo lado, e depois tem aqui um melango no meio com montes de peixes, mas é assim um jardim muito normal, mas é giro. É, portanto chegamos ao Estádio, este supostamente foi o estádio onde aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos modernos, pelo menos é o que diz aqui. Não vamos entrar, porque dá para ver por fora e a entrada é um bocado cara, mas é gigante. Eu acho que a câmera nisso quer estar a fazer justiça. Este sítio é tão fixe. Eu escolhi este iogurte grego, já é o Espresco Yogurt Bar. Escolhi três ingredientes, mel, nozes e passas, mas dá para escolher um monte de coisas. Basicamente tem aqui os ingredientes todos, quer dizer, alguns dos ingredientes. Depois aqui tem as variedades de iogurtes, tipo o mais magro até o mais gordo e as frutas. E aqui em cima ainda tem aqui os potes. É super giro, podem literalmente fazer iogurte o que mais vos apetecer. O meu tem um aspecto ótimo. Hello! Estamos oficialmente no nosso último dia inteiro por aqui e em vez de irmos à praia acabamos de ficar na cidade também e estamos agora na Enchente Águra, acho que é assim que se diz. Basicamente é a parte de baixo do partner que nós não tínhamos conseguido ver no primeiro dia. Finalmente encontramos a entrada disto. Nós basicamente tivemos, não fizemos assim nada de espetacular hoje, tivemos só a fazer algumas compras tipo, para a malta, não é? Familiares, amigos, etc. Comprei umas chandálias, as minhas chandálias que eu tinha calçadas hoje decidiram rasgar-se e então foi um outro fio gigante. Mas acabei de comprar umas chandálias rose gold, gregas, vergilhas, portanto até nem foi horrível. E pronto, e agora vamos ver esta zona da Águra. Já estivemos no Filimarket outra vez. O Filimarket é muito bom para cobrar prendas para a malta. É super, super barato, tem coisas super giras e é uma rua gigante que está dividida pelo lar. Portanto, tem tipo uma parte de um lado e a parte do outro e conseguem encontrar um monte de coisas super giras. Portanto, basicamente o que fizemos hoje foi isso. Foi tomar um pequeno almoço, viemos para o centro, estivemos a ver outra vez o Filimarket, de comprar algumas coisas, já almoçámos e agora estamos na Enchente Águra, que é, tem aqui um templo muito giro atrás de mim, já agora. Estão a ver aqui? Este. Mas pronto, basicamente isto é um monte de pedregulhos meio partidos, mas muito gires e tem estátuas assim já bem elaboradas, algumas super partidas que não se percebe nada. Depois, por exemplo, há tipo estas aqui que ainda se vê qualquer coisa. É giro. Se inscreva no canal. Estava-nos a sair então da Águra e lembrei-me de vir gravar o Filimarket, porque nós passámos imenso tempo aqui... Estou... Portanto, lembrei-me de vir aqui ao Filimarket, outra vez a rua do Filimarket, para vos mostrar, porque nós passámos imenso tempo aqui, e então é esta rua, ok? Da Praça Central Monastiraki, acho que é assim que se diz. Vocês encontram, tipo, de um lado a dizer... É assim uma placa a dizer Aten's Flea Market, e é esta rua assim... É tipo rua comerciante, basicamente, estão a ver? É assim este lado todo até ao outro lado, e depois do outro lado da praça tem outra rua, tipo, exatamente igual. Portanto, eu, na minha opinião, pelo que eu vi, aqui é o sítio para comprar, tipo, souvenirs e coisas para vocês, etc., porque os preços são baixos e têm imensa escolha. Aliás, tem tanta escolha que o difícil é escolher onde é que vão comprar o que é, porque depois todas as lojinhas têm coisas muito parecidas. Mas pronto, é mesmo passarem muito tempo aqui como nós passámos, e verem o que é que é melhor, o que é que mais gostam, o que é que não gostam, e o que é que tem os melhores preços, basicamente. É assim, eu tenho a dizer que, todas as pessoas com quem eu falei sobre Atenas que já cá tinham vindo, diziam, ai, as ilhas são muito melhores, Atenas não é nada espetacular, blá 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 blá. Pá, não percebo, eu amei a cidade, a sério, se calhar foi por eu ter ouvido tanta gente dizer que isto não era assim nada de espetacular, que vinha se calhar com as expectativas um bocado baixas, e amei completamente a cidade, porque eu acho que eles têm um pouco de tudo, têm tipo a praia, têm a cidade, têm a zona mais comerciante, tem tudo, tem tipo história, museus, tudo, sei lá, eu acho que é uma cidade super completa e adorei e sinceramente não achei que 6 dias fosse muito para estar aqui, se calhar 5 dias era melhor hoje já foi um dia um bocado, se tivessem levantado muito cedo todos os dias, se calhar tinham feito tudo em menos dias mas sei lá, 4, 5 dias acho que é um tempo bom para vir para cá Música Muito boa tarde, já é quase boa noite e eu estou um horror, porque os meus olhos estão-me a descair, mas pela cara. Ok, então é assim, hoje foi o último dia, não foi o dia inteiro, foi meio dia, mas nós não fizemos nada de manhã. A nossa última noite na Grécia foi terrível porque fomos atacadas, desde o início aliás, fomos atacadas por melgas, mas a noite de hoje foi especificamente má, principalmente para a Bia, porque a Bia foi completamente massacrada pelas melgas, terrível. Ou seja, de manhã não fizemos nada, literalmente. Tentámos dormir o máximo possível até tarde, antes de apanhar o avião para Madrid, que é onde eu estou neste momento. A Bia está lá em cima no aeroporto, eu fui fazer umas compras no instante à Primor, porque eu já conheço Madrid de trás para frente e de frente para trás, acho que eu já vim aqui umas 50 vezes, sem brincadeiras. E então, enquanto a Bia descansou, eu fui no instante à Primor, porque tínhamos uma escala de 5 horas, 6 horas, fui no instante à Primor comprar umas coisas e todas chegar ao pé dela agora. E pronto, e daqui a 3 horas mais ou menos já estamos em Lisboa. E é isto, o fim da nossa viagem. Foi brutal, eu pessoalmente adorei. Só tenho pena de ter sido, tal como já disse anteriormente, só tenho pena de ter sido tão quente. Eu sei que faz parte, mas eu sou uma pessoa que não lida muito bem com o calor, então acabou por ser um bocadinho mais complicado para mim, mas sinceramente não percebo porque é que há tanta gente que não gosta de Atenas, ou que diz que Atenas não vale a pena, porque eu sinceramente gostei imenso de Atenas e acho que é uma cidade que tem um pouco de cada vertente. Tem tanto praia como cultura, como cidade, tem um pouco de tudo. E por esse mesmo motivo eu achei que foi excelente. Uma das cidades, não sei, se calhar, lá está, como já vos disse, se calhar estava com as expectativas em baixo e então surpreendeu-me muito pela positiva. Agora, alguma vez que eu volto à Grécia, será para ver as ilhas, mas se bem que sabem que a minha vertente é muito mais ver coisas, tipo ver cidade, do que propriamente fazer praia, não é bem a minha cena. Mas pronto, a viagem foi excelente e estamos de carinho a casa. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado de acompanhar aqui um bocadinho o vlog. Eu sei que os vlogs não são os vídeos que eu ponho mais aqui no YouTube e não são de todos os melhores, mas pronto, olhem, eu sei que não são os vídeos mais vistos de todo aqui no canal, mas para as poucas pessoas que gostam de ver, espero que tenham gostado deste vídeo. E se quiserem que eu continue a fazer vlogs, digam, porque eu mais para o final do ano vou ter mais umas viagens interessantes que se calhar vocês vão gostar de ver aí desse lado. Portanto, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.